Os dias correm bem depressa Tudo aqui vai se passar Pra vida eterna junte frutos Segure na firme mão de Deus Segure em sua mão Segure em sua mão Em sua firme mão Na causa da eterna salvação Segure sempre em sua mão Riquezas vão não desejar Que tão depressa vão passar Buscai pra ti nos teus tesouros Pois jamais se acabarão Segure em sua mão Em sua firme mão Segure em sua mão Em sua firme mão Na causa da eterna salvação Segure em sua irmã Segure sempre em sua mão Quando a jornada se findar Vixe a Deus Vixe a Deus formos fiéis Vixe a Deus 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 Na causa da eterna salvação Segure sempre em sua mão Segure sempre em sua mão Segura sempre em sua mão Se inscreva no canal Ative perdadição Nesta bênção Amém.